Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida. Isso aí é o Caipo. O vídeo de hoje é um CPFD, uma oficina de criação de personagens mais ficção em debate, com três animes. Que foram os três animes artigos do anime Sessão Especial do Domingo. Falei certo agora. E também review em vídeo. E juntou três, né, no caso. Os três são o seguinte. É aquele da menininha surda, Out of Sinks, o Missing Hallowins, surda não, cega, cara. O Missing Hallowins e o Blade Runner Blackout 2022. São três animes, assim, um deles, pelo menos, não é tão próximo, né. E o tema que eu vou usar é pior ainda, porque eu tô usando de propósito, porque é divertido e vou ver o que acontece. Que é Revolução. Revolução baseado, logicamente, mais no Blade Runner, que faz sentido. Mas o que diabos tem a ver Revolução com Out of Sight, ou Fora de Vista, e com Missing Hallowins? Ah, boa pergunta. Vamos descobrir agora, né. Que eu também não sei. Vamos lá. Vamos ver qual que é o primeiro. Primeiro, ah, Out of Sight. O anime da menininha cega, que é Assaltada. E que eu narrei ele aqui num review de audiovisual inteiro. Inteirinho. Pra quem não pode ver. Eu narrei o anime Ipsis Literis. Mas, indo pro anime em si. Então, temos a Chico, que é uma menininha que vai caminhando na rua, e é assaltada. E o cachorro dela persegue o assaltante, e deixa ela meio que a deus d'Ara, isolada, sem saber fazer nada. Tá totalmente perdida. Ela é cega, ela não sabe pra onde vai, pra onde vem. E ela fica procurando o cachorro dela, chamado Coco. Mas é Gogo, o nome dele é Gogo, mas ela fala... Eu não sei a pronúncia, ela fala Coco. Mas é Gogo o nome dele. Enfim. E aí, ela vai descobrindo a magia do mundo. Contato. Com os outros sentidos. E o mundo vai criando forma e se manifestando conforme ela anda na cidade. É lindo o anime. Muito lindo. É curtinho. Tem cinco minutos. Mais ou menos. Aí, o que revolução tem a ver com isso? E é exatamente, revolução do desconhecido. A revolução quando você enfrenta o completo desconhecido. A revolução quando você enfrenta o novo. E a Choco? Choco não. Na verdade, Chico. Chico. A Chico, que é essa menininha que tá de uniforme de bruxa, mas é fantasia dela. A revolução dela é nada mais do que ser ela mesma. Aceitar a sua condição e com medo, muito medo, mas com muito destemida, sabe? Com o mínimo do mínimo da sua coragem, até aqui em frente, buscar o seu cachorro de volta. A revolução dela é andar sem ver nada, sem saber pra onde ela tá indo. E imaginar a realidade, ao mesmo tempo que vivenciar a realidade, estar no presente, ser o presente, sentir o presente. E se dissolver na sua sensação de mundo. E se segurar na sua potência mínima, que é a parede com que você põe a mão. Literalmente, ela põe a mão na parede pra guiar a si mesma no decorrer do anime inteiro. E nisso ela vai descobrindo o sentido. E vai descobrindo o mundo. A revolução é a descoberta, a revolução é o quebrar a fronteira da paralisia. E quer queira, quer não, ser ela mesma no mundo. E quem ela é? Ela é uma menininha cega. Então, Chico é o exemplo de revolução em essência. A revolução inocente, revolução que não tem escolha. Ela precisa ser ela mesma porque ela é cega. E ela precisa encontrar o seu cachorro. E nisso ela acaba sendo o mundo, manifestando o mundo e criando o mundo a partir dessa própria impotência. A partir dessa própria relação, a partir dessa teia. Ela está presa nessa situação completamente injusta, completamente impotente, completamente refém desse mundo. Mas ao mesmo tempo que ela é refém desse mundo, a revolução é ela ser ela mesma. E ela ser plena nela mesma. Ela não ter nenhum defeito, nenhuma deficiência em si. Mas sim ela conseguir interagir com o mundo através dos sons, através do tato, através do cheiro. Através de todas as coisas que o mundo traz pra ela, para além da sua visão. E transcender o seu percurso e o percurso destemido e determinado, mesmo que completamente errático e aleatório, no mundo das sensações, no mundo da cor, no mundo do som, embora ela não enxergue as cores. No mundo da forma, no mundo das texturas, no mundo do calor, do frio. No mundo de tudo aquilo que compõe ela como indivíduo e que dignifica ela como indivíduo. A revolução é ela viva, a revolução é ela interagindo com os outros seres vivos, como ela está no gato aqui. Interagindo com a fantasia, interagindo com tudo aquilo que ela não pode ver, literalmente, porque ela não tem a capacidade visual, porque ela é cega ou deficiente visual, né? Enfim, não estou falando de maneira pejorativa nem nada, é simplesmente a condição dela. E ela literalmente manifesta a realidade através de todas as outras potências sensitivas presentes na existência dela. E a revolução é existir. E é isso, é bem simples, na verdade. Embora seja bem difícil usar esse tema nesse anime, porque é um tema propositamente difícil que eu peguei. A revolução em Missing Halloween. Temos aqui dois personagens que não temos nome. Temos o garoto e a garota. Não vou dar spoiler aqui, mas ela é um fantasma. E ele é um garoto humano que tem uma amiga imaginária. Que a amiga imaginária dele não é imaginária, mas sim, ele é a única pessoa que pode ver ela. Ou seja, ela é tanto imaginária no sentido de que para todos os outros ela não existe, quanto que ela é real, porque para ele ela existe. E ela é um fantasma. Mas é um fantasma que ele consegue tocar, interagir e sentir junto com ela. Cooperar, coexistir junto com ela. A revolução aqui é você descobrir o desconhecido, igual a revolução de Out of Sight. Aqui é o desconhecido particular, igual no Out of Sight também. Mas é o desconhecido... Digamos, vamos tentar elaborar isso. A revolução está no menino aceitar... Bom, é complicado, mas... Ele aceitar a transcendência. Ele aceitar a imaginação como a real. Ele aceitar o conceito. A revolução está em ele respeitar, acreditar, abraçar o possível. Mas o possível para ele nada mais é do que o real. E o real nada mais é do que aquilo que só ele enxerga. Então a revolução está em ele ser pleno através da fantasia. Ao contrário da Choco... Chico, Chico. Ao contrário da Chico, do Out of Sight, ele não está descobrindo o mundo. Ele está fantasiando o mundo. E a fantasia é a sua própria realidade. Ao contrário da Chico, o mundo não está se manifestando através dos sentidos. Aqui está se manifestando através da imaginação. Mas é uma imaginação sensitiva. Uma espécie de imersão no contato com o outro. Imersão no contato com o sobrenatural, que é a garota. Então a revolução aqui é a solidariedade ao seu extremo. No caso da Chico, é a amplitude da coragem. É a amplitude do desafio. E aqui é a amplitude do coração. É quando o coração está aberto para o além. Ao ponto de ele criar e não criar. Ele cria ou não cria, né? Porque ele cria um amigo imaginário, mas esse amigo imaginário não é imaginário. É um amigo fantasmagórico que de fato existe. E essa conexão plena que ele faz de fato com essa garota, é a conexão onde ela começa a existir, mesmo ela não existindo mais. Ela começa a interagir com ele ser feliz ou ser potente, mesmo ela não tendo potência mais alguma. Ela sendo desencarnada. Ela sendo imaterial. Ela não está em contato com ninguém. Ela só está em contato com ele. E só numa data específica, que é o Halloween. É o Halloween perdido. Onde ela está perdida e onde eles se encontram. Eles se encontram na revolução. A revolução é o contato com o outro. É o contato com aquilo que apenas pode ser contatado se você tiver uma cabeça e um coração aberto. No extremo. Então, a revolução é a imaginação. E a revolução é para além da coragem da Chico, no caso, e para além da descoberta das coisas com os seus outros sentidos, é acessar o seu sentido extrasensitivo, o seu sentido humano. E através da sua humanidade, você é revolucionário. E você é o revolucionário aplicado. E nada mais é do que esse menino interagindo com todo o seu carinho, com toda a sua humanidade, com uma menina que já morreu, que é a fantasma, que acompanha o anime inteiro no Halloween. Porque ele é o único que dá calor humano para alguém que ninguém pode ver. Para alguém que ninguém pode tocar. Para alguém que ninguém pode interagir. Ela é uma alma penada. E mostra, ela guiando ele, no fim, recompensando, em certo sentido, pelo encontrar, né? Ele a encontrou e ela o encontrou. Ele a encontrou e ela o encontrou. É. Então, eles se encontraram. E é a revolução do encontro. O encontro que deveria ser impossível. Um encontro que não é impossível porque não existe impossibilidade para uma mente que não enxerga isso. Para uma mente que não acredita nisso. Para uma mente que está aberta, de corpo e alma, para o outro. Então, não existe impossibilidade. A revolução é o aceitar o outro. Mesmo que você seja taxado como louco, ou como diferente, ou como fora da curva. Aceitar o outro, aceitar as ideias diferentes, aceitar as próprias potências das ideias, ou seja, o quanto uma ideia pode ser plural, pungente, diversa, e que não tem nada a ver com nada que foi dito na realidade, até hoje em dia, também faz parte desse tipo de revolução. Que uma mente criativa, que uma mente inocente, consegue com muito mais facilidade que um adulto chato, e já travado, já sólido, enfim, já adulto. Então, aqui está a alma da revolução na infância. E assim com a Chico. A Chico tem esse paralelo muito forte com essa revolução, porque a Chico é a infância em si. Só que ela é a infância com os sentidos aprimorados e com a fantasia aprimorada. Aqui é a fantasia transcendendo para toda a sua potência. A fantasia criando o inimaginável. Criando as conexões com aquilo que nem é descritível no mundo conceitual, racional, humano. Então é muito bonito pensar em revolução. Nesse ponto de vista em específico, em Missing Halloween. Extrapolei bastante, né? E chegando aqui com a Trixie, do Blade Runner 2022, né? Blackout 2022. É Blade Runner Blackout 2022. Eu sempre pulo o Blackout, porque é mais fácil falar só pelo número. Mas enfim, a Trixie. E a revolução dela nada mais é do que reivindicar a sua humanidade. Ela é apartada da sua existência humana. Assim como o Iggy também, que é o parceiro dela. E o Ren, que é o humano da história, que é o traidor dos humanos, né? Que é o namorado dela, que é o parceiro humano da Trixie. Ele... A revolução aqui é uma revolução muito, mas muito, mas muito sutil. Ou, no caso, não tão sutil, na verdade. Muito, digamos, justa. Muito digna. Muito moralmente bonita. Muito colorida, sabe? É trágico. É um cenário muito trágico. Onde eles sofrem preconceitos. Onde eles são tratados como objetos descartáveis. Onde eles são literalmente usados como objetos descartáveis. Onde eles não são considerados humanos. Onde a humanidade deles nada mais é do que eles serem escravos dos humanos. E programados e criados para continuarem sendo escravos dos humanos. Então, no caso dos divergentes... Divergente é outro. Porque divergente é um paralelo de Android, nesse sentido, né? São os... Ah, qual o nome dos revolucionários do Blade Runner? Cara, esqueci. Esqueci mesmo. Vou ver se eu acho aqui. No artigo que eu fiz. Mas de um modo de outro. A revolução aqui é a revolução de você reivindicar com as suas mãos o seu destino, o seu futuro. A sua dignidade de humanidade. A sua dignidade de ser um igual, de ser um semelhante, de ser respeitado. E de não sofrer preconceito, não sofrer agressão, não ser menor na sociedade. A revolução é simplesmente você se equiparar ao outro. E isso é muito potente. É muito potente. Então, tem todo esse esquema de ser completamente diferente à percepção sensitiva da Tico, no caso de Out of Sight, de ser diferente de uma extrapolação, digamos, epistêmica, mental, de coração, de sensibilidade artística, que nem a do menininho do Missing Halloween. Mas aqui é moral mesmo. É plenamente real. É plenamente palpável. É os replicantes. É os replicantes dignificando e dignificando também, tomando para si a sua própria realidade, a sua própria humanidade. E exigindo, e sendo revolucionário no sentido pleno mesmo. Atacando as estruturas de poder que os humilham, que os usam, que os tratam e que os criam para serem escravos. E os replicantes, eles nada mais são do que revolução. E eles são revolucionários no sentido pleno da palavra, do conceito. Então, aqui é muito mais pé no chão do que os outros dois, que eu extrapolei pra caramba o conceito de revolução. Mas aqui no Blackout, no Blade Runner, a essência do conceito é essa. A essência do conceito de revolucionário é você quebrar a regra, você quebrar o status quo, o que está vigente e reivindicar uma nova realidade, um novo espaço, uma nova dignidade, uma abertura para a sua diversidade. E é exatamente isso que a Trixie e o Iggy querem e desejam. E eles efetivam. E é isso que eles efetivam. Eles são revolucionários, porque eles conseguem ser exitosos no que eles desejavam. E é magnífico. É um OVA magnífico do Watanabe, né? Do nosso querido cara que fez Samurai Champloo, Cabar Bebop e entre outros. E logo logo tem o anime dele também ano que vem, que é 2021, que vai ser também o Blade Runner, só que eu não lembro o nome agora. Mas é isso, pessoas, acho que já dá pra tirar os slides. Foi uma OCP FD mais curta. Mais pontual, eu diria. Mas com uma moral de história que, embora o Blade Runner, a Trixie e o Iggy não coadunem tanto com o conceito de imaginação, eles são muito mais palpáveis, muito mais aplicados na sua própria transformação da realidade física, da realidade social, onde eles estão inseridos, o que não acontece nos outros ângulos, que são ângulos particulares. Por exemplo, a Chico, Choco, Chico, Chico, a Chico, ela transforma a sua realidade revolucionária através da sensibilidade, através da descoberta. O caso do menino, do Miss Halloween, ele transforma através do amor, através do afeto para aquilo que é maior do que a realidade, maior do que a existência humana, e é individual também, porque é uma transcendência pessoal. Aqui, nos replicantes, é uma transcendência de sociedade, é uma transcendência coletiva. Embora seja também uma proposta individual. A revolução aqui é para com um âmbito muito, mas muito superior, que é o âmbito de ser equidistante, ecodinâmine, de ser não igual, né? Ser tratado com equidade na sociedade, ser tratado como uma pessoa digna e respeitada, e que não seja discriminada, agredida, como é em Blade Runner e em outras distopias, com o mesmo princípio. Tipo no jogo que eu joguei lá, o Detroit... Eu não lembro o nome agora, Detroit alguma coisa? Tipo no próprio filme dos Divergentes e Convergentes, eu acho, que eu não lembro, eu não vi o filme direito, mas os replicantes é exatamente isso. E acabo por aqui, com esse tema específico, que é a revolução dentro de três animes. É bem difícil fazer essa ponte com os outros dois animes, com o Blade Runner e os outros dois animes, mas eu me esforcei porque foi um desafio. E acho que ficou razoável, eu acho. Bom, isso aí. Bora lá, né? Obrigado por me ouvirem, pessoas, e até um próximo CPFD vindouro aí com mais uma trinca de animes. Falou, pessoal!